Olá! É a pele dele, amor. Ele adora essa... Adora? O molequinho ali tá... Ele adora barulhinho, ele percebeu... E olha... Não, não sei se... E o pior, não sai da minha cara, não sai nada. Não sai nada. Eu mudei lá para os fredinhos. Não sei se é isso. Não sai mais. É, tá fêmea. Bem de frente com a cidade. Você chegou ali no bar, você escuta... O barulhinho que tem lá no meio, vem no meio do barulho? É. Entrou o barulho a direita. Entrou a direita, a primeira, a esquerda. É, no primeiro prédio que tem acima da posição. Eu moro ali. Tá, meus trinca de longe, você escuta. Eu faço umas corridas ali. Ninguém entra? Não. Ó, meus trinca... Aí eu tive até que levar um pro meu irmão já... Aí teve uma reunião de condomínio lá... Eu fui, né? Apontar todo mundo... Aí era delícia acordar com o tanto dele.